Eu hoje acordei chorando Sonhei com você, querido Sonhei que estava em seus braços Tão feliz em minha vida Acordei desesperado Dando suspiro doido Só Deus do céu é quem sabe O que tem passado comigo Eu não sei qual o motivo Desta sua decisão Foi brigar assim comigo Me deixou na solidão Você sabe que te amo Sou louquinho por você Não quero ninguém nesse mundo Se eu seus carinhos Prefiro morrer Vou escrever uma carta Com seu endereço, meu bem E quando eu acabo de ler Sempre você vai chorar também Tenho ferida, não sei o que faço Não tenho mais felicidade E do dia que nós separamos Caramba, eu fiquei sozinho Chorando a saudade A coisa mais triste no mundo É amar sem ser amado Por amar você, querida Hoje sou um desprezado Eu te peço, meu amor Curso, se um dia entender Me escreva uma cartinha Então sem demora Buscarei você Eu te peço, meu amor Eu te peço, meu amor